Muitas vezes eu vejo pessoas atrelando o futebol a algo pra idiotas. Resumem o esporte como um monte de gente correndo atrás de uma bola. Mas eles estão enganados. O futebol é muito mais do que isso. São 7h40 da noite. A gente tá saindo aqui da moca. E hoje é dia de quê? Dia de futebol do clássico, futebol com os brothers. E do jovelho pra cima é canela hoje. Já dá pra ver a cara de sanguinidade. Olho de tigre, olho de tigre, olho de tigre. Eu gosto que o Léo vem pro futebol com a mesma intenção que ele vai pro Muay Thai. O que é o futebol pra você? Pra mim, o futebol é uma pá de coisa. A começar por superação. É aquela bola que ninguém acreditava que você fosse chegar. Mas você chega. É aquele gol suado no último minuto da partida. É sobre se conhecer, se entender e se cobrar. Esperar um pouco mais de si. E ir atrás de um resultado. E isso vale pra vida. Há sempre espaço pra melhorar. Vai ficar de piadinha aí, ó. Você vai ficar de gracinha já no jogo? Bem-vindo à quadra vermelha. Aqui tem zagueiro, caralho. Não esperava menos. Mas o futebol não ensina só sobre você, mas também te ensina sobre os outros. Existe toda uma magia quando você entende o tempo de bola de um outro jogador. Quando você sabe de onde o passe vai vir, o quanto você tem de correr e como você tem que chutar aquela bola, sem falar toda a parte da amizade daqueles amigos que sentam e bebem com você, que te ouvem, brigam, zoam, mas estão sempre lá com você. Então, meu amigo, se você é um daqueles que olha pra uma quadra ou pra um campo e diz que ali está um bando de idiotas correndo atrás de uma bola, repense seus conceitos. O futebol é muito mais do que isso.